olá garinha sou eu daniel e hoje vamos reagir a meg reagindo os nemes bom eu ouvi sobre desceimação é levou meu amigo que eu nunca nem falo o nome final então vamos ver quem é esse flower flower é uma menina não um macho meu deus o que tem o nome flower se eu não é um flower tem o nome flower tem que ser menina não macho ah meu deus happy cat você tem problemas mentais eu não sei falar espanhol supongo que não há isso por enquanto ah não acredito que falar um menino o que é esse daí é quem é esse quem é esse daí é em que eu acho não sei quem é duas mais pessoas parece que estão dizendo mais duas pessoas quem é a meg minha amiga minha parceira minha parceira de mão meg você é minha prefeita então então vamos ver mais a cal chocado do que sempre marca foi o maldito pouco eu sou meus atiremigos há mais de mil de anos meu deus acho que deve ser gmaili a queipoca é de pouco que parece o ratinho depois da explicação tá bom lá que é uma som não ficou essas casas feliz meus amigos vai ficar pior logo eu odei esse pouco eu tinha medo esse pouco para eu não ser pegado com eu e eu odeio ele ela tá com aqueles olhos malditos que eu odeio depois o que vai ter mais eu não pensava que hank é algum sou de uma vovó eita parecer minha vovó quando ela tá dormindo não vó eu te amo eu te amo vovó eu te amo eu não tô não tô fazendo gasto você não tinha vovó eita tem que ser sua aula no final eita e aí tá caramba eu ia mais poucos do que eu o que é isso o que é isso olha a reação do pouco caramba o que é isso e aí coitado pouco você merece seu maldito ah não já vi esse já vi esse ó oh mag calma não sei assim a mag não é seu dia de sorte não é amiga calma calma a mag é a do simpsons parece sim uma mag de genoa parece que é o que é a dor do jogo eu acho olha aí tem a cara do tom não não vi isso antes que riso é esse hã parece o coinga o que é isso que é isso caramba ele tá chegando perto não deixa ele acabar tá bom acho que aqui foi o trailer para o reboot do jogo que eu já joguei que pena que não tem a lola e o outro para que maldito pouco ia ser legal ter os os dois aí será que o pouco aí é o aquele cara da que morreu aí o chefe eu acho ah meu deus acho que a pequena tem problema sério parece que ele não tá bem tô sentindo falta dele calma meu amigo calma tem muitas coisas que vai piorar nos séculos mas entendeu amigo tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem ah ainda acabou esse aqui é o último vídeo e qual é esse último vídeo qual é qual é esse último vídeo vamos ver ah o outro fã que é louco por mim vamos ver o que é eu já vi esse daí emocional emocional blá 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 eita engaçado tudo isso que eu chamo de maldição tá bom só isso ah só isso tá bom bom esse é só isso que eu tenho por hoje eu gostei muito esse vídeo gostei muito mas que pena que não tem a lola e o pouco aqui outro pouco eu acho eu ia gostar muito mas que pena se você estava nesse vídeo por favor faz todos os animatronics do jogo de Five Nights and Mags reagindo a eu jogar o jogo eu gostaria de ver a expressão de todos os animatronics com a minha reação eu to meio brincando foi muito engraçado eu amei as minhas expressões que eu fiz agora é só isso que eu tenho por hoje tchau